Olá, tudo bem? Roberto Conceição e obrigado por estar mais uma vez aqui no meu canal. E para você que está acessando o meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal, que você ativasse as notificações e de modo geral que vocês dessem muito like nesse vídeo, porque essa informação que eu vou trazer agora é muito importante para milhões e milhões e milhões de brasileiros, ok? Então, dê um like, ative o sininho, compartilhe muito esse vídeo e também se inscreva no canal. Bom, vamos lá. A notícia de hoje. É hoje, é hoje o grande dia. É hoje o dia de saber, na teoria, né? Vamos ver se na prática isso realmente vai acontecer, de você saber o resultado da análise do seu cadastro para o auxílio emergencial. É hoje, hoje, dia 14. Como vai funcionar? O governo promete, então, que se inicia hoje o pagamento para aqueles que fizeram o cadastro e tiveram aí a aprovação do seu cadastro, ok? Veja, sendo aprovado o seu cadastro, você vai receber hoje, na conta que você informou, seja na Caixa Econômica, seja no Banco do Brasil, ok? Você vai receber hoje. Roberto, é possível receber em dinheiro? Veja, quem não informou uma conta para o recebimento do auxílio emergencial, a Caixa irá criar uma poupança digital. É isso mesmo, uma poupança digital. Para quê, Roberto? Para que você possa movimentar esse valor. Na poupança digital, não tem custo nenhum e você vai poder pagar as suas contas, você vai poder transferir esse valor para um outro banco, para terceiro, depois você vai lá e saca. Só que, em dinheiro, agora você não recebe. Vai ficar esse valor na conta digital para você movimentar. Lembrando que essa conta digital será criada para aquelas pessoas que não informaram a conta no momento do seu cadastro, ok? Então, veja. E se eu quiser receber em dinheiro, Roberto? Se eu quiser receber em dinheiro, eu quero sacar? Posso sacar? Não. Só transferência e pagamento de conta. Você só vai poder sacar esse valor a partir do dia 27. Você saca o valor a partir do dia 27. A partir de hoje, aqueles que receberem, já pode movimentar. Caixa vai disponibilizar um aplicativo para você poder movimentar esse valor, pagar a conta, transferir, enfim. Mas para sacar, ainda que seja na conta digital, quem estiver já informado a conta, seja da Caixa, Banco do Brasil, enfim, quem tiver, ok, vai ser transferido para essa conta, a pessoa vai poder sacar, porque ela já recebe normalmente, já movimenta essa conta. Quem não tem, vai ser criada a conta digital. E aí é o seguinte, para você poder sacar em grana, money, a partir do dia 27. E aí a Caixa vai estabelecer, estabeleceu na verdade um calendário, é isso mesmo, um calendário, para você poder sacar. E aí vai depender da sua data de nascimento. Vamos lá, quem nasceu entre janeiro e fevereiro, vai poder começar a sacar no dia 27. Então dia 27 é para aquelas pessoas que nasceram em janeiro e fevereiro. Dia 28, pessoal que nasceram março e abril. Dia 29, maio e junho. Dia 30, julho e agosto. Dia 1º, setembro e outubro. Dia 2, novembro e dezembro, ok? Esse é o calendário para o pessoal sacar o valor da conta digital. Então você vai poder movimentar normalmente e o saque a partir do dia 27. Bom, uma outra informação importante também é que as pessoas que recebem Bolsa Família, recebem Bolsa Família, já tem o cartão, já tem uma forma de recebimento. Então vai continuar recebendo normalmente, utilizando o cartão cidadão, a partir do dia 16. Dia 16 e dia 17 é que está aí a data para o pessoal receber o Bolsa Família. Então deixa de receber o Bolsa Família e recebe o auxílio emergencial, que é o mais vantajoso, ok? Se você só o auxílio emergencial, você volta a receber o Bolsa Família, ok? Uma outra informação também muito relevante, não menos importante, é que aquela mãe de família, que recebe as duas cotas, ela vai precisar cadastrar o CPF dos filhos. E a Receita Federal liberou então o cadastramento gratuito, a tendência que seja rápido, para cadastrar o CPF dos filhos para as mães que não têm, os filhos não têm CPF. Vai ter que fazer o CPF dos filhos para poder colocar no cadastro, ok? Olha, eu quero te convidar também a assistir um outro vídeo, aonde eu falo sobre o aplicativo. Na quarta-feira, amanhã, isso mesmo, na quarta-feira, amanhã, o aplicativo deve ser atualizado para você fazer as correções que você tem que fazer. Assista o vídeo lá, é bem interessante para que você não fique de fora do auxílio emergencial. Espero ter realmente contribuído com você, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, dê like aí, muitos likes, ok? Faça os seus comentários, eu quero aproveitar para agradecer, de coração, muito, muito mesmo, as pessoas que me ajudam aí nos comentários a responder. Eu sou advogado, a minha vida é bem corrida e eu estou trabalhando aqui na questão da utilidade pública, trazendo informações e tem um pessoal que me ajuda respondendo as perguntas, é um tema que muita gente já conhece e responde ali, às vezes sai uma informação aqui, daqui a tarde já muda e já tem uma outra e o pessoal está de forma online comentando, comentando e me ajudando aqui nas soluções e trazendo, na verdade, resposta para aqueles que têm dúvidas em relação ao auxílio emergencial. Diante disso, minha gratidão de coração para vocês que têm colaborado com o meu canal. E vamos buscar aí 20 mil inscritos e vamos aumentar a nossa rede para que realmente os trabalhadores fiquem por dentro dos seus direitos. Um beijo no seu coração, tchau, tchau, até o próximo vídeo.